O programa de hoje é o segundo dedicado ao interior de São Paulo, especialmente para as regiões do Vale do Ribeira e Baixada Santista. Está inteiramente disponível no site scaf15.com.br. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, do Vale do Ribeira, da Baixada Santista, para bater um papo. Vamos lá então? Estou aberto, estou à disposição de vocês. Meu nome é Daniele, eu sou de Paricoera Sul, e a minha pergunta é sobre a lotação no Hospital de Paricoera. O hospital lá está numa reforma, a falta de leitos no Vale do Ribeira, e nós vamos concluir essa reforma aumentando o número de leitos e também construir mais um hospital em registro. Em todo o estado de São Paulo, tem obras que não terminam nunca. Vou terminar todas. Obrigado. Obrigada. Meu nome é Rosa, sou de TEM. Tenho oito filhos, crio mais seis. Nossa! E a minha preocupação é com nossos adolescentes da Baixada, que terminam o estudo e não tem oportunidade do primeiro emprego. A senhora sabe que na Baixada Santista, a recente descoberta do pré-sal vai gerar uma oferta muito grande de emprego na área de petróleo e gás. Como governador, vou investir nas ETECs, nas FATECs, em cursos que preparem os jovens para trabalhar nessas áreas, para os empregos ficarem principalmente para o pessoal da Baixada. Foi isso que fiz como presidente do Senai. Nós temos imagens das obras da Escola do Senai de Santos. O investimento está sendo grande na Baixada Santista. Em Santos, por exemplo, estamos construindo essa escola que será referência internacional. Dona Rosa, é a boa formação profissional que garante um emprego de qualidade, com bons salários para os nossos jovens. Muito obrigado. Obrigado. Gostaria de agradecer e dizer da minha alegria de conhecê-lo pessoalmente. Opa, alegria minha. Toca aqui. Como é que o senhor se chama? Arlindo. Tá bom, Sérgio? Sou um pequeno produtor do Vale do Ribeira. De quê? Mais especificamente da banana. E o senhor trouxe aí um caixa de banana para nós aí? Não trouxe? Vamos trazer para a sua posse. Meu Deus do céu. Tem que ganhar a eleição de governo de São Paulo para ganhar um caixa de banana. Tô brincando. Qual o projeto que o senhor tem para a agricultura do Vale do Ribeira? Nós precisamos cada vez mais estimular os nossos institutos de pesquisa para desenvolver novas espécies, novas sementes, controle de pragas, controle de doenças. Enfim, o agricultor tem que estar assistido pelo Estado. E além disso, é importante também ter financiamento. E tudo isso a gente vai cuidar não só no Vale do Ribeira, mas também no Estado todo. Meu nome é Luiz Boaventura. Qual o seu posicionamento em relação a esse VLT, uma vez que já foi inaugurada diversas vezes e até agora não funcionou? Na verdade, nada correu sob trilhos nessa ligação. Apenas foram inauguradas estações e está lá. É uma verdadeira bagunça, trilhos jogados e ninguém andou ainda, não usou esse transporte sob trilhos. Nós vamos terminar essa obra, essa ligação de São Vicente ao Porto Santos. Também a ligação do Porto à Ponta da Praia. Também o trecho Praia Grande. Enfim, nós vamos fazer e executar todas essas obras. Meu nome é Matheus, eu sou do Guarujá. No Guarujá a gente só vê falando entre maquete de túnel, maquete de ponte, maquete de túnel e maquete de ponte. Faz tempo, hein? Faz tempo. Essa história da ligação Santos-Guarujá deve ter 20, 30 anos. Seja ponte ou túnel, essa obra tem que começar e ser feita num prazo certo. E a um custo justo. Pois esta é uma obra que começou sendo uma ponte de 800 milhões de reais e agora virou um túnel de 3 bilhões e 200. Isso não vai acontecer no meu governo, não. Até o final do nosso mandato vai acabar essa história da ligação Santos-Guarujá. Garanto a vocês. Uma pergunta no telão? Meu nome é Fabiana Menezes, eu moro aqui em registro. O que é que você pode estar fazendo para nos ajudar com relação à segurança da nossa cidade? Bom, o problema de segurança pública não é só problema em registro, mas em todo canto do estado de São Paulo nós temos problema de segurança pública. Nessas duas horas que nós estamos aqui, juntos, duas pessoas no estado de São Paulo foram ou mortas, ou baleadas, ou esfaqueadas. Eu vou assumir esse comando das polícias, ficar próximo ao policial de forma a cobrar, mas também apoiar, estimular o policial. Nós vamos resgatar a investigação, nós vamos desburocratizar, nós vamos equipar bem as viaturas, equipar bem a nossa polícia, de forma a buscar a melhor eficiência possível. Bom dia, governador. Só queria fazer um pedido, se a gente poderia tirar um selfie com você. Então, por favor, vem aqui. O que você sentiu e o que você espera do SCAF? Eu saio daqui com uma imagem bem diferente do SCAF. Para quem eu puder passar essa imagem dele, eu vou passar. Na verdade, superou minhas expectativas. Eu achei ele uma pessoa muito humilde, engajado nos problemas sociais e econômicos da nossa região, que é o Vale do Ribeira. Pessoa estratégica, uma pessoa de liderança e dinâmica, tudo que nosso estado precisa. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu me preocupo como será quando ela estiver no ensino estadual, porque é uma vergonha. E quando ele fala dessa maneira, quando ele fala do projeto dele, você passa a sonhar de novo, você acredita. Agora sim, existe um outro caminho. SCAF, governador.